Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o deputado João Galamba, o deputado Duarte Pacheco e o deputado Paulo Sá pelas perguntas que fizeram e registrar uma ausência, que é uma ausência de peso neste debate, que é a ausência do CDS. Tanto ouvimos o CDS falar sobre o BPN e agora que de facto há aqui uma nova matéria que deve preocupar as pessoas, caladinhos. Caladinhos, nem se houve um pio sobre esta matéria. Bem, parece que afinal a Dona Endércia do Banco de Portugal também passa ali pela bancada do CDS. Mas respondendo às perguntas que foram colocadas pelos Srs. Deputados, dizer em primeiro lugar que, até começando do final para o princípio, o Sr. Deputado Paulo Sá falou em dois pontos que eu acho que são os mais relevantes. Como é que o Estado deve agir e o que é que deve defender? E se o Governo deve ou não intervir nesta matéria? Ora, eu acho que o Governo já interveio nesta matéria. E interveio na pior das formas. Porque interveio ao dar o seu aval aos amigos que agora vão para a administração do BES. Veja-se, Vítor Bento passa do Conselho de Estado próximo do PSD, até foi convidado para Ministro das Defensas deste Governo, para agora a administração do BES. E veja-se, Moreira Rato, que sai da presidência do IGCP diretamente para a administração do BES. Para não referir, Paulo Mota Pinto, deputado do PSD, que passa do deputado exatamente para a administração do Banco Espírito Santo. De facto, o Governo já interveio. E dizem é que nós devemos estar tranquilos, porque eles já lá meteram os seus bois. E isso é que nós não aceitamos. Isso é que não aceitamos mesmo. Agora, devo dizer também muito diretamente, e eu creio que, para ficar claro para quem nos ouve, eu creio que esse tem de ser o sentimento de todos nós. Nacionalizar prejuízos nunca. O BES não pode ser um novo PPN. E nisso nós não entraremos. Não haverá da nossa parte dinheiro dos contribuintes para meter num buraco criados pela família Espírito Santo. Da nossa parte, não haverá dinheiro para isso. Agora, eu creio que a intervenção do deputado Eduardo Pacheco, tentando chamar aqui a moderação ao debate, e tentando moralizar o debate, não bate certo com a falta de moral da família Espírito Santo. 7.700 milhões de euros. Este é o valor do buraco. Ricardo Salgado esqueceu-se, por exemplo, de dizer que tinha ganho em Angola 8 milhões e 500 mil euros. Do banco, o BES Angola, que tem um buraco de 5 mil milhões de euros. E que dizem-nos havia levantamentos ao balcão de centenas de milhões de euros. Não há moral nesta história. E por isso nós não vamos agora aqui fazer do nosso lado de sensatos e inoperantes. Não, temos de agir exatamente para defender as pessoas. É exatamente por isso que temos que agir. O que não podemos aceitar é ficar parados, quietos, de mãos atadas à espera que a bomba rebente no bolso das pessoas. Isso é que nós não aceitaremos. E esperávamos que o PSD tivesse aqui uma atitude sobre esta matéria. Lembramo-nos, no BPN, que o PSD preferiu condenar o regulador do que agir com toda a avimência com a administração. E eu pergunto, onde tem andado o regulador? O que tem andado o regulador a fazer para deixar acumular 7 mil e 700 milhões de euros no buraco deste grupo? Essa eu creio que era a pergunta que todos nós deveríamos fazer. E, Sr. Deputado João Galamba, sobre a questão da alimentação de qualquer histeria, da nossa parte ela não existe. Agora, não escondemos a preocupação que deve existir sobre esta matéria. Os valores não são de trocos. Não estamos a falar de cafés, de pastéis de nata. Estamos a falar de 7 mil e 700 milhões de euros. Olha, se fosse o CDS a fazer a pergunta, poderíamos dizer que é qualquer coisa como cerca de 15 submarinos que nós estamos a falar. É só esse valor. 15 submarinos. E isto é que não nos permite estar tranquilos sobre esta matéria. Mas digo-lhe, e eu creio que essa era a pergunta que colocou inicialmente, com a qual acompanhamos. Dizer que não há qualquer ligação da subida dos juros da dívida pública com o que se passa no Grupo Espírito Santo, é, por exemplo, negar a capa do Financial Times no dia de hoje. É só, por exemplo, negar essa capa. Porque se percebe que o que de facto está a colocar em causa os juros da dívida é a situação do Grupo Espírito Santo. E por isso, mais uma vez, quanto mais tarde nós agirmos, mais refei ficarmos do que é que vai acontecer e pior ficamos na gestão das contas públicas. É por isso, na defesa das pessoas, que nós não podemos ficar calados. E é por isso, com toda a seriedade, trouxemos esse repte ao Parlamento. Disse.